Uma nova semana começou e com ela descobrimos mais jogos novos prestes a chegar também, tá galera? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E nessa avalanche de produções grandiosas e títulos promissores Eu quero hoje compartilhar com vocês 10 novos jogos incríveis chegando em 2021 e até 2022 Jogos pra gente realmente ficar de olho e que podem ser muito interessantes Então fique ligado e vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando Vamos iniciar essa lista falando do nosso novo papel de assumir uma fazenda insana em Farming Simulator 2022, tá galera? Apresentando um trailer cinemático, você precisa construir de forma criativa a sua fazenda em 3 ambientes diferentes Sendo ali americanos e europeus Farming Simulator 2022 promete ser o jogo mais completo e diversificado da série E agora contém a novidade de climas sazonais pra te oferecer uma experiência ainda mais detalhada em operações agrícolas e pecuárias Dos mesmos criadores da série Yakuza, Lost Judgment continua a jornada do jogo anterior Esse thriller cheio de mistérios mantém sua jogabilidade em terceira pessoa em um mundo repleto de investigações Com novos casos pra resolver em um novo local, o jogador vai assumir o papel do detetive Takayu Kiagami Que agora tem a possibilidade de saltar entre construções, subir em prédios e várias outras novidades de jogabilidade Lost Judgment também promete manter sua qualidade gráfica excelente como tem sido no jogo anterior Já que a gente tocou num assunto sobre jogos que aborda a temática de resolver crimes Você deveria saber que nenhum supera a ideia de Sherlock Holmes, tá galera? Anunciado como o primeiro capítulo, o jogo será executado em terceira pessoa E você terá uma forma profunda de investigações a serem desvendadas Esse novo jogo tem como objetivo oferecer um dos modos mais incríveis de investigação criminal pro jogador Além de contar com visuais bem intuitivos também Além disso, o jogo foi prometido pra ser um mundo aberto e explorável Onde cada detalhe pode fazer toda a diferença nos resultados da sua investigação Ambientado em uma cidade mitológica, The Forgotten City É sobre os mistérios de um assassinato nas profundezas de uma cidade romana antiga Aqui, 26 exploradores presos estavam mortos porque um deles acabou quebrando uma lei oculta Revivendo esse dia diversas vezes, você precisa explorar de forma detalhada o loop do tempo Pra evitar que um desastre aconteça Juntando as peças de um quebra-cabeça gigante, você deve enfrentar escolhas morais difíceis The Forgotten City oferece uma liberdade impressionante pro jogador Oferecendo também mais de um final diferente no jogo Depois de apresentar a intensidade emocionante dos filmes clássicos de Kung Fu Sifu conta a história de um jovem estudante de Kung Fu Que passou sua vida treinando pra poder se vingar do brutal assassinato da sua família inteira Jogando em terceira pessoa, o jogador vai ter que caçar todos os seus inimigos Enquanto explora as ruas repletas de gangues nas profundezas de uma cidade caótica Esse jogo aqui foi anunciado recentemente e provavelmente você já deve ter visto algo sobre Ele parece muito, muito da hora também, galera Se tratando de um jogo de plataforma de ação retrofuturista de ficção científica Replay Set conta a história de Rich, uma inteligência artificial presa em um corpo humano contra a sua própria vontade Replay Set combina elementos cinematográficos, pixel art e combate frenético Com uma história distópica profunda e envolvente ambientada em uma década alternativa dos anos 80 Aprendendo mais sobre como ser humano, você vai explorar e descobrir os mistérios de Phoenix City Na perspectiva de Rich, nesse mundo governado pela ganância e corrupção Retornando como um dos ambientes de horror mais épicos do mundo gamer Fatal Frame, Maiden of Blackwater agora contém visuais remasterizados, novos trajes e recursos de modo foto A aventura principal consiste em três histórias interligadas Que levam o jogador a descobrir a terrível verdade por trás de uma série de mortes trágicas Ocorridas em uma floresta medonha Com uma câmera fotográfica, você precisa exorcizar os espíritos que ali habitam Antes que seja tarde demais Pra quem conhece a franquia Fatal Frame, vou te falar hein galera Isso aqui foi um dos melhores jogos de terror que eu já joguei na minha vida Se passando em um mundo fictício de Bahia nos anos 70 Contraband não divulgou muita coisa sobre o que a gente pode esperar, tá galera? Nesse novo exclusivo de PC e nova geração de Xbox A Microsoft diz que esse jogo é o mais ambicioso da Avalanche Studios até agora E que ele será de mundo aberto Com a possibilidade de um modo cooperativo pra até quatro pessoas Além de uma campanha single player Aqui você e os seus amigos vão assumir o papel de contrabandistas Em um jogo que pode contar com climas selvagens, florestas e lugares desafiadores Enquanto vocês tentam escapar de grandes roubos Agora eu quero falar com vocês sobre um projeto com um estilo de arte totalmente feito à mão Em Planet of Lana, a gente controla uma jovem e um leal amigo durante uma jornada de resgate Por um mundo incrivelmente colorido, cheio de máquinas e criaturas desconhecidas Esse jogo de aventura e quebra-cabeças traz momentos cinemáticos De uma saga promissora de ficção científica Que vai se estendendo por diversas galáxias A qualidade de pixel desse jogo aqui é incrível galera E é um dos jogos que eu mais quero conferir quando ele for lançado Se passando na época aterrorizante do Rei Luís XVI Steel Ryzen faz parte dos mesmos criadores de Greedfall Que por sinal foi um jogo muito bem recebido pela crítica Se passando em um universo alternativo do século XVIII Aqui os humanos praticamente convivem com robôs Cujos são conhecidos como autômatos Controlando a Aegis em terceira pessoa O jogador é uma robô e protetora de Maria Antonieta Que luta em uma grande revolução contra o Rei Luís e seus exércitos de robô A Spiders parece manter a mesma atmosfera de Greedfall nesse jogo aqui Então a gente precisa ficar de olho porque parece ser muito interessante Então é isso pessoal Esses foram os 10 novos jogos promissores que vão chegar esse ano Lembrando que tem muito mais novidade pra gente conhecer Essa lista pode se atualizar Até porque estamos no meio de 2021 ainda Então tem muita novidade que pode chegar aí nos próximos dias E aí, qual foi o jogo que mais chamou a atenção entre todos aqui da lista? Deixem aí nos comentários, tá? O seu like é de extrema importância pro canal ser mais divulgado e crescer cada vez mais, viu? E se você ainda não é inscrito É só se inscrever e ativar o sininho de notificações Assim o YouTube sempre vai te avisar em primeira mão Quando eu fizer um vídeo novo Um grande abraço, tudo de bom sempre Falou, falou, falou Falou